Lucro ou pessoas em primeiro lugar? Eu trago esse assunto de lucros ou pessoas porque eu tenho visto algumas coisas exageradas no nosso momento econômico. Claro que eu não venho aqui menosprezar nem lucro, nem pessoas, de forma alguma são coisas importantíssimas. Eu simplesmente fiz uma pergunta qual em primeiro lugar. Lucro é muito importante. Uma empresa não consegue ter sustentabilidade, não consegue crescer, não consegue resistir a crises, não consegue fazer colchão financeiro, reserva para imprevisto sem ter lucros. Da mesma forma, quem é um pai de família, seja quem for um gestor familiar ou gestora familiar, também precisa de fazer reservas e é com os lucros que se ganha no mês. Com o que sobra é que consegue fazer uma reserva, que consegue ter crescimento e tal. O lucro é muito importante. E pessoas também. São as pessoas que geram o lucro. Ainda que você trabalhe sozinho, é que você pense assim, ah não, eu não dependo de pessoas, meu trabalho eu faço sozinho. Hã? Será que você não depende de pessoas? Mesmo que você trabalhe sozinho, será que não existe parceria? Até o sistema de repente que você mexe no computador, quem foi esse sistema? Quem fez? Ah, foi você? Mas e o provedor da internet? É você também? Então assim vai, né? Todos nós vivemos num contexto de mundo, né? Nós vivemos em comunidade, seja no bairro onde a gente mora, na cidade onde a gente mora. Para a gente conseguir lucro, a gente depende de pessoas. Então, se não tiver pessoas, não tem lucro. E partindo até mesmo dessa premissa, eu digo que pessoas em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Porque sem pessoas, como você vai construir lucros? Quem vai te fornecer? Quem vai comprar o que você vende? Ninguém é nada, sozinho. Então pessoas em primeiro lugar. E claro que o lucro também é muito importante, porque o lucro também, ele dá sustentabilidade para as pessoas. Mas o que eu quero dizer hoje é sobre essa busca exacerbada do lucro. Tem empresas que até fazem lá, escrevem um propósito bonitinho, que é por um porquê, mas não passa de um porquê e de um propósito manipulativo. Não é essência, não é verdadeiro. Claro que eu gosto da meritocracia, eu também me considero uma pessoa capitalista e acho que eu preciso de ter meus méritos para poder eu conquistar as minhas coisas. Mas nós não podemos abandonar o lado social. Eu não quero falar aqui de política, não quero que usem esse conteúdo também para poder fazer julgamento político. Não é esse o meu objetivo aqui. E o que o papel de nós empreendedores, nós devemos nos preocupar com isso, como falei em outro conteúdo, tem um conteúdo anterior que eu postei, sobre o aumento, sobre a questão da desregulagem das exportações, disparada de preço e tudo mais. Nós empreendedores não podemos ficar simplesmente calados. Nós vemos que uma minoria de empresas que estão preocupadas exacerbadamente com essa questão dos lucros, até escrevem bonitinho no propósito delas, que são produtoras disso, que não sei o que lá, que buscam atender as necessidades das pessoas. Mas quanto você pagava no quilo de carne há 10 meses? Quanto você paga hoje? É uma simples pergunta, né? Quando começou a pandemia, eu vi gente vendendo uma máscara a 15 reais. 15 reais. Eu até peguei os moldes na internet, porque eu fiz máscara para os colaboradores, e saí divulgando os moldes, as medidas, como fazia, onde comprava o tecido e tudo mais, porque eu, de certa forma, fiquei indignado com aquilo. As pessoas não tinham... Tinha pouca oferta ainda, era uma coisa nova, e vendendo uma máscara de tecido, uma simples máscara de tecido, que o custo ficava em 2 reais, vendendo por 15 reais. Quanto a gente pagava num frasquinho de álcool em gel? Um absurdo, né? As coisas se estabilizaram porque houve oferta. É, eu, assim, pode... Eu posso ter alguns colegas que não vão gostar do que eu estou falando, né? Porque se a gente tem muita oferta, o preço cai, há uma série de banalização, mas eu não creio assim. Mesmo que tenha muita oferta, eu tenho que ver o preço mínimo que eu posso vender meu produto, que me dá uma margem, e eu vou praticar aquele preço, né? Eu não posso ficar olhando também, é claro que é o mercado que coloca preço, mas eu também não posso ficar muito preso 100% a isso, eu tenho que fazer o meu trabalho, agregar valor ao meu produto, né? Para que eu possa ter sustentabilidade e viver além de sobreviver. Mas, assim, é necessário que tenha oferta. Nós vivemos hoje num período onde a nossa carne está sendo exportada, o que está ficando está sendo vendido aqui. Se você tiver dinheiro para comprar, você compra, se não tiver. E não é justo isso. O que você comprava por mil reais há dez meses, quanto você compra hoje? Seja no supermercado ou seja no depósito, por exemplo. Onde a gente vai parar? Eu vejo que nós, empreendedores, nós que estamos aqui trabalhando, né? No meio, pequenos e médios, estamos sofrendo de ser reféns de grandes empresas. Eu atuo, por exemplo, no ramo de embalagens. Os preços aumentaram significativamente, até mesmo puxado por essa demanda de uma série de exportações de produtos, proteínas e tudo mais. Então, assim, onde nós vamos parar? O povo está empobrecendo. Se o povo empobrece, é o povo que consome. Então, nós, empreendedores, devemos pensar no todo, no sistema maior. Nós não conseguimos a grande massa de empreendedores no Brasil. Nós não exportamos, não. Nós atendemos o público interno. E o público interno precisa de ter poder de compra. Se as famílias se endividarem, aquilo que comprava por mil, agora com esse aumento exagerado de preço, passa a comprar por mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, as famílias vão perder o poder de compra. Então, estão se empobrecendo. Daqui a pouco estão endividadas. Isso não é interessante. Então, nós, empreendedores, devemos nos preocupar com esse papel social, sim. Nós devemos nos preocupar com o poder de compra dos nossos funcionários. Se os seus funcionários não tiverem um poder de compra com o salário que recebe de você, você vai ter funcionários insatisfeitos na sua empresa, no seu negócio. Ele vai chegar lá com um problema. Problema pessoal, devendo cartão de crédito, endividado, te pedindo para poder você acertar com ele, para poder acertar as contas dele, a vida dele vira uma bola de neve. Então, nós devemos nos preocupar, sim, com os problemas sociais do nosso país. Devemos pedir aos nossos governantes que interfiram, que regulem, por exemplo, o excesso de exportação. Exportação é bem-vinda, enriquece o país, como já falei anteriormente. Só que precisa de ter um controle, um equilíbrio. Primeiro a nossa pátria, primeiro o nosso povo. Não é assim que se prega, por exemplo, nos Estados Unidos. Primeiro o americano, depois manda para fora, atende as necessidades dos outros. Que o governo faça alguma coisa, que libere importação. A taxa zero de produtos também, que nós estamos em falta aqui no Brasil, no meu segmento, está em falta. Eu trabalho no setor de embalagem, a gente não tem matéria-prima. Foram muitas dificuldades esse ano. Estamos fechando o ano de 2020 com a falta de matéria-prima. Não tem. O governo pode verificar onde é a origem disso. Onde é a origem do altíssimo aumento do preço, por exemplo, já que eu citei a carne, me desculpe os abatedores, os grandes abatedores do Brasil. Me desculpe eu falar isso, de eu pegar vocês como exemplo, eu sei que vocês não são os grandes vilões, mas é um deles, inegavelmente. Onde está a origem desse aumento aterrorizante da proteína animal? Onde está o aumento significativo? É claro que tem aumento que se fez necessário, o preço estava defasado, mas tem muito preço abusivo. Assim como o cara que vendeu a máscara por 15 reais, quem pode pagar, beleza, né? Da mesma forma que alguém se aproveitou vendendo máscara 15 reais, a cultura do brasileiro, existem grandes empresas também se aproveitando da situação. Se aproveitando da situação porque tem pouco insumo, tem pouca matéria-prima e quem tem está cobrando o preço que quer. Uma coisa é cobrar o preço justo, outra coisa é cobrar o preço que quer se aproveitando de uma situação momentânea do país. então que você, empreendedor, juntamente comigo, possa encarar isso e sentir as dores dos nossos problemas sociais porque nós vivemos em um sistema em que todos nós somos um, todos nós dependemos uns dos outros. Então que fique aí essa discussão, esse tema, que você também faça parte desse movimento juntamente comigo. Muito obrigado.